Música Outra vez Sem você Outra vez Sem amor Outra vez Vou sofrer Ou chorar Até você voltar Outra vez Vou vagar Para vir Para esquecer Outra vez Vou falar Amado Até você voltar Todo mundo me pergunta Por que ando triste assim Quem sabe o que eu sinto Com você longe de mim Vejo o som quando ele sai Vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza A saudade A saudade de você Outra vez Sem você Outra vez Outra vez Outra vez Sem amor Outra vez Só queremos chorar Até você voltar Todo mundo me pergunta Por que ando triste assim Quem sabe o que eu sinto Com você Longe de mim Vejo o som quando ele sai Vejo a chuva E a saudade E a saudade Por que ando triste assim O que ando triste assim E a saudade E a saudade De você Outra vez Sei você Outra vez Sei você Sei você Outra vez Sei amor Outra vez Vou sofrer Vou chorar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Tchau.